A Muitos Feridos Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade a quem de hoje Não deixe o soldado ferido morrer Verta o bálsamo E a ferida sarará Protege-o com Teu manto De amor O pão partiremos sim Descanso lhes darás E toda angústia assaria Não deixes fiéis soldados Felido Morrer Seguindo sua ordem Lutaram na frente Para o rei E o forte inimigo Puderam vencer Mas por esse esforço Satã intentou Suas vidas matar Não deixe um soldado Ferido morrer Venda o bálsamo E a ferida sarará Protege-o com Teu manto De amor O pão partiremos sim O pão partiremos sim Descanso lhes darás Descanso lhes darás E toda angústia assaria E toda angústia assaria O pão partiremos sim O pão partiremos sim Aleluia o pão partiremos Não podes olhar Sem socorrer O amor É mais forte E faz viver Não podes deixar um soldado ferido morrer Amém